11 horas e 52 minutos, meu amigo Jorginho já colocou o seu sofá no lado, aquela mãozinha esperta aparecendo, essa aqui é a bumbuba não, né? O celular é caro, Jorginho, tem aqui, o celular bacana, é, pai? Você pode ostentar mesmo, é? E ainda vem com o macaquinho ainda, gente, mostra aí, olha lá, cadê? Tá aí? O que é isso? É mascote, o que é isso? Ah, esse aqui é o nosso ancestral, né? É o nosso ancestral. Bom, 11h52, vamos falar do Réveillon da ABB aqui, que o Jorginho e o André já garantiram as entradas, vou aproveitar e convidar o nosso convidado aqui também, convidar o nosso convidado é bom, hein? Bom, bom, essa foi boa. Vamos chamar o Davi para prestigiar também o Réveillon da ABB, que será realmente para movimentar a nossa cidade, essa virada de ano em Caratinga, a melhor opção de Réveillon da ABB 2015, né? O espaço receberá em grande estilo com open bar de cerveja, refrigerante e aquele cantinho mineiro com as comidas típicas, né? Meu amigo Rafael também já garantiu presença. Temos massas, frutas típicas e para animar a noite, as bandas via vox, tendo o vocal Davidson Dalma e Pura Sedução, estarão com repertório de fino gosto, hein? Reservas de mesa com o Luciano Fera pelo telefone 9987-1000, 9987-1000, garanta já a sua e tem uma noite inesquecível. Bom, vamos falar do campeão da Copa do Brasil agora, essa novela tardeira já está cansando, né? E o presidente do Atlético, o novo presidente, aliás, novo nos dois sentidos, há 35 anos e recém assumiu aí a presidência do Gabo, já até admite negociar o Tardelli, mas não está vendo a oferta, a oferta chinesa como vantajosa, não. E há essa possibilidade, sim, mas tem que ser feita uma oferta com os valores melhores para o Tardelli deixar o Gabo. Joachim? Valeu, nós em programas anteriores aqui, já havia falado que esse é um momento de muita especulação, de muita boataria. A verdade, ela virá, é na hora, no penúltimo e no último dia de fechamento, né, dessa chamada janela aí, que pra mim, isso nem é janela, isso é uma porta. Então, Tardelli está calado, diretoria do Atlético está calada, pouco se manifesta, então, eu acredito que alguma coisa pode estar acontecendo, eu acredito que a diretoria do Atlético está fazendo todo o esforço necessário para manter o Tardelli para a temporada 2015, se o Atlético estiver interessado em disputar o Libertadores em condições de ser finalista. Fora disso, se quiser só participar da Libertadores, aí pode abrir mão do Tardelli, do Hever e de outros mais. Ô, Davi, na visão do presidente do Atlético, por exemplo, a proposta é boa para o Tardelli, mas ruim para o Galo, né? Você, como uma pessoa que treina futebol, conhece muito a área, né, a perda do Tardelli para o eletro do Galo é uma coisa significativa, né, para o ano que vem tem obertadores... A gente viu o ano do Tardelli, né, o Tardelli hoje é o camisa nova da seleção brasileira. Hoje a gente não tem hoje no futebol brasileiro um cara que faz o que ele fez, né, ele arrebentou no ano, foi o jogador-chave na final da Copa do Brasil, o Galo fechou com o Lucas Prato, né? Lucas Prato, né? Isso. E foi o melhor jogador do futebol argentino deste ano, né? Isso, a gente viu ele jogar a Libertadores também, é um cara que parece ser diferenciado também, mas o Tardelli, apesar, eu acho também que a camisa, né, o Tardelli com a camisa do Galo é diferente. Vem do Vélez, né, o Lucas? Isso, eu acho que ele é um centroavante, né, ele não joga na mesma função do que o Tardelli. Mas ele não tem essa identidade com o Tardelli, né, precisaria criar a mesma identidade com o Prato, né? Eu acho que sem o Tardelli, para a Libertadores, que é um campeonato complicado, eu acho que fica difícil para o Galo, porque ele é peça-chave. O André, o rival então fica mais fraco sem o Tardelli, né? É, não, eu estou horrível. O Davi, deixa eu dar uma provocadinha aqui, você toma uma chinelada do rival ociano aí, acho que agora dá para ficar mais... Eu tenho três anos, sim, se você toma uma chinelada, não tem problema. Mas ele vai lá, comemora, beija a camisa, fala que é amor, procedir para o Galo. Aí o presidente fala, a proposta é muito boa, não é boa para o Galo, não é para ele, para ganhar de R$ 800 a R$ 1 milhão por mês. O jogador, meu filho, tchau. E outra coisa também, eles postaram ontem em rede social, ele ali ao lado, Silva, Vitor, uma luneta desse tamanho, sempre colocam assim, cadê você? Representa o que que é? O direito de mágico atrasado, deve ter sido atrasado. É isso que vive o jogador, gente, o negócio é esse aqui, é din-din. Que move o jogador é dinheiro, não adianta. Se ele ficar, se o Atlético quiser vender, ele vai ficar com má vontade, para sair, toda vez desse jeito. Mas tu fala em dinheiro, André, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro acertaram com o novo patrocinador para as temporadas de 2015 e 2016. A marca é 100 mil, a gente vai ver a foto aí, ficará na clavícula, acima dos escudos dos clubes, os torcedores cruzeirenses terão a opção de comprar as camisas sem patrocínio estampado, se for de interesse, mas se quiserem comprar, essa marca, não é o patrocinador master, mas já é um patrocinador que ocupa esse espaço das camisas de Cruzeiro Atlético, tanto em 2015 quanto em 2016. Fraco, patrocinador ralé, isso é fraco. É 100 mil reais por mês, não paga nem jogador de júnior, isso é fraco. Tem que entrar patrocinador lá de 18 milhões por mês, 15 milhões, assim, patrocinador de 100 mil por mês. Será que é por causa do nome? É 100 mil ou não, né? É uma marca. Será que o valor é 100 mil? 100 mil é 100 mil, né? 100 mil é uma marca muito boa, é um leite, né? Produtos derivados do leite, leite, muito tradicional em Belo Horizonte, já chega aqui no interior também. O produto, sim, é de qualidade, sim, eu conheço, já uso. Agora, o dinheirinho que está dando para o Cruzeiro, para o Atlético, não vai nada, 100 mil por mês, um futebol profissional não paga. O Tardelli ganha 800 conto por mês, pô. Quer dizer, tem que entrar 10, 100 mil lá para pagar o Tardelli, só para não trocar. Põe só na camisa dele lá, então. Bom, vamos falar do Cruzeiro agora. Agora, o presidente do Cruzeiro, o Giovanni Pinho Tavares, ele está esperando anunciar reforço, né? Nesse ano, ainda em 2014 é possível, mas um reforço, André, de peso, né, para 2015, né? E não é um Ronaldo Fenômeno, mas é um reforço de peso. O presidente Giovanni Pinho Tavares tomou posse do seu segundo mandato à frente do Cruzeiro, nesta quinta-feira, portanto ontem, a solidariedade realizada na sede do clube, né, lá no bairro Barro Preto. O mandatário Celeste conversou com os jornalistas sobre algumas situações atuais e revelou um detalhe que chamara a atenção, né? Ele espera dar um presente de Natal, se possível, antecipado, né, em dois dias, se possível, aos torcedores. André, ele confessou que, inclusive, tem cobrado do Alexandre Márcio, que ainda não deixou o clube, que está Camilo Palmeiras, né, antes que ele saia e antes da chegada, portanto, do Natal, esse nome de peso que iria, então, reforçar o clube e tornar o elenco ainda mais forte para a temporada de 2015, André? Olha, esse é o primeiro reforço que eles estão tentando trazer aí, que está um pé na porta da Turca Raposa, se chama o Damião. Está aí na... Não sei se é de peso, né, André? Pesa o cofre, mas não... O nome é de peso. Agora, no Sérgio, se o futebol que vem jogando, seria de peso, né? Mas depois é o Baião, tá aqui, né, o Baião é de peso. Se vier realmente, né, o Cruzeiro consiga voltar, no Cruzeiro consiga voltar a jogar bola. E o outro também tem um jogador aí, já na surdina, para chegar junto com ele, para se apresentar junto com ele também, que é bom jogador, mas não sei quem que é. Vamos ver, vamos esperar. O Davi Cruzeiro, muito forte, como sempre, conquistando títulos, né? Dependendo de quem vai ser esse reforço, torna o time ainda mais forte, hein? Eu acho que o elenco hoje do Cruzeiro, a gente percebe que é o único time do Brasil que tem dois times para jogar, né? Tanto que foi campeão brasileiro, que foi campeão brasileiro por causa disso. Uma demanda de jogos muito grande, então, se você tem banco para jogar, acaba acontecendo o que aconteceu. Foi campeão antecipado com sei quantas rodadas, né? Agora, em relação ao atacante, né? A gente está vendo ele, acho que está quase praticamente fechado com o Leandro Damião, que não se sabe se é o Leandro Damião do Santos que vai vir ou se é do Internacional, né? Porque se for do Santos, coitado do Cruzeiro. Totalmente diferente da característica do Marcelo Moreno, né, Davi? Porque o Marcelo Moreno é um jogador mais de movimentação, né? Às vezes cair pelas pontas. O Damião não, é um jogador específico de área para lembrar aquele boss que também jogou no Cruzeiro, que também já está indo embora, que fica mais fixo lá. Vamos ver. Especularam também o Fred, né, do Fluminense. Dizem que o salário do Fred foi pedido, foi muito alto, então foi descartado. Mas se a gente for olhar hoje em questão de ano, o que o Fred fez em 2014? E o que o Leandro Damião fez em 2014? Mil vezes o Fred. Mesmo decepcionando na Copa, o Fred fez um bom campeonato brasileiro. O artilheiro, né? Eu sou fã do futebol do Fred, gostaria muito de ver no meu time. Mas é o que o Davi disse, né? A questão, o jogador, quando ele sai do país, ele vai para a Europa, ele fica todo fatiado, é igual o pizza, todo mundo é dono de um pedacinho do atleta. Então não é o desejo só do atleta que prevalece na hora da assinatura de um contrato. Tem os grupos econômicos por trás que também precisam de reaver os seus valores investidos. E hoje o Fred é um jogador caro, é um jogador que não tem mercado mais para ele internacional em termos de valores, né? Porque já é um jogador acima da idade também para ser vendido. Então o clube, ele tem que olhar o custo benefício desse atleta. Quer dizer, ele não vai dar retorno mais para ser vendido depois. É a produção em campo. Dentro de campo ele produz, mas o salário dele custa alto. Muito bem, 12 horas e 1 minuto, 12 e 1. Ontem nós falávamos da possibilidade do torcedor, André, adquirir a camisa do Cruzeiro sem patrocínio. E a gente até quase estava adivinhando, o Cruzeiro acabou divulgando a camisa sem patrocínio. Mas depois divulgou a foto da camisa, que será utilizada no ano de 2015. A camisa modificada, já com aquele símbolo, aliás, permanece com ele, né? Com a alteração talvez até do ano, mas com o símbolo no peito de campeão brasileiro. E a camisa é totalmente azul, né? Já entrou sem mil ali. Eu falei anteriormente aqui que o torcedor poderá optar pela compra com ou sem anúncios, né? E é na hipótese também da colocação do patrocinador máster ou não. Mas enfim, essa será a camisa. Tem muita modificação, André, em relação à camisa atual? Muita coisa? Perfeito. Mas tem modificação em relação à camisa atual? Tem, porque a camisa atual era toda azul. Não tinha esse detalhe branco na manga e na bola, né? A triplos coroa ficava em cima ali. Tá vendo o que você posta na gola? Ela tá na gola. Gostei. Eu vou tentar achar uma dessa comigo. Vou tentar. Vai comprar, André? Ah, se Deus quiser. Com linda a camisa. E aí, Jorge, vai? Teria interesse em comprar uma camisa do Cruzeiro, Jorge? Achei a camisa fraca. Fraca. Por quê? Por quê? Fraca. Por quê? Porque ele tem... A fenda com os seus argumentos. Fraca. Primeiro tem um símbolo ali que, para mim, é enganoso. Que é aquele negócio de coroa ali. Ah, triplos coroa. Triplos coroa do Paraguai. Não, então. Do Paraguai. Não, então vale. Então, dois. Coroa do Paraguai. É. O Davi só vai ficar no fogo cruzado agora. O Davi, fraca. O Davi, ainda bem que nós somos rubro-grindegos. A nossa é bonita. O Davi desmereceu a Copa do Brasil. Ganhou o negócio. Mas a nossa é diferente. É, a sua é. A nossa. Sadia do Brasil. A nossa é diferente. Você tem que entender isso. O que é diferente hoje? É porque a nossa é diferente. Primeiro, nós ganhamos a nossa Copa do Brasil. Lá no terreiro que eles falam que é deles. Que paga o anuguel lá. Lá dentro do mineral. Que é o nosso salão de festa. Ganhamos lá. Nós ganhamos a Copa do Brasil. Do campeão brasileiro que perdeu quatro para nós esse ano. Tem que falar. O ano está chegando. Vocês tomaram quatro. Está escrito lá no troféu? Nós somos tetra. Está escrito lá no troféu? Está na minha paixa. Depois, a nossa Copa do Brasil, todos que assistiram, assistiram pelo smartphone, pelo Facebook, pelo WhatsApp, em HD, High Definition. A sua foi no radinho de filha. A sua foi no radinho de filha. Pode jogar fora. Não vale nada. Bom, 12 horas e 4 minutos agora. 12 horas e 4 minutos. O debate esquentou, mas o tempo acabou. Então, desde já, eu agradeço a você, Davi, pela participação conosco. Espero que tenha gostado. Volte sempre. Sim, eu que agradeço. A primeira vez que eu venho. A gente, nosso parceiro Jorginho, André, discutindo sobre futebol mineiro. É isso que é sadio, né? Sadio. Sadio e com rivalidade. Olha a Floranda. É, a gente agradece, não somente eu, mas eu gosto muito de falar que é a família SESI, né? A gente agrega a família, a gente agradece em nome do presidente, em nome da Associação Comercial. E esperamos voltar em 2015 também, com várias conquistas, com um ano melhor do que 2014. Se Deus quiser, né? André, um abraço para você e até a próxima. Até a segunda. Obrigado, Davi. Um abração para toda a equipe do César lá, para o seu esposo Tamara. Eu queria deixar hoje, encerrar o programa para mandar um abraço, mais que um abraço a uma pessoa linda, cruzeirense, que é a Gisele Lopes, que está passando um momento difícil. Mas você vai sair dessa, Gisele, antes do que torcer, não é orando por você. Força aí, que estamos juntos. Muito bem, Jorginho. Agradecer o Davi, nós vamos ter que trazer o Davi aqui mais vezes, não só para falar sobre o especializado de caratinga, mas falar do esporte num todo, e te agradecer, parabenizar você e toda a sua equipe, porque a gente sabe que você tem também uma equipe muito qualificada do seu lado, eu conheço vários da sua equipe lá, são pessoas qualificadas que vêm realmente trabalhando, como você disse, não só para formar atletas de competição, mas para formar cidadãos, que é muito importante para uma comunidade. Vai aqui, né? As nossas homenagens, o trabalho, os seus e toda a diretoria do centro. Nós que agradecemos. Muito bem, são 12 horas e 5 minutos agora, 12h05, nosso tempo infelizmente já se escutou, mais uma vez obrigado ao Davi pela presença e participação conosco, ao André e ao Jorginho, sempre com a gente aqui também no Semana Esportes, e a você por nos acompanhar mais uma vez. Até então, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana a todos, e tamo junto. Segunda a gente volta com mais o Semana Esportes ao vivo, aqui pela TV Semana, se Deus assim de sua vida, um grande abraço e até lá. Tchau.